Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, prontos para mais uma aulinha aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês esse modelo de tapete, não vai dar para mostrar para vocês ele inteiro aqui, porque é um pouco grande, mas no início do vídeo eu deixei uma foto, né, para vocês verem o modelo. Bom, esse tapete é muito fácil, rápido e econômico. Nossa, o coração da artesã até pula quando a gente fala que é econômico, né? É muito bom fazer uma coisa que rende. Bom, ele é muito fácil, a única coisa que requer muita atenção, que eu vou falar agora no início do vídeo, para vocês não pular, é a parte do bico, tá bom? Então, segura a parte do bico, assistam ela inteira, porque é muito importante. Bom, esse modelo é uma criação da amiga artesã que eu tenho lá no meu Face, a Pichula Crochê. Por isso que o nome do tapete é Tapete Pichula. Bom, essa artesã, ela é muito talentosa para fazer esses modelos com esses motivos. Gente, é cada coisa linda que você encontra no perfil dela, muito lindo mesmo. Olha, minha linda, muito obrigada por ter me concedido esse modelo para a gente trazer aqui para o canal. Obrigada de coração que Deus multiplique os dons que você tem, que é muito importante, viu? São dons raros e preciosos. Muito obrigada de coração, tá bom? Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link do Instagram, para vocês dar uma olhadinha nos modelos que ela tem. Gente, é muito lindo, perfeito. Tem cada modelo muito bonito. Então, dá uma olhadinha lá, visitem o Instagram dela, sigam ela para vocês verem que artesã maravilhosa, tá bom? Muito obrigada. Bom, a medida desse tapete é um pouco grandinha, tá bom? É um tapete grande, não é um tapete muito pequeno, porque ele dá a impressão que é pequeno, mas ao mesmo tempo, assim, fica aquele tapete enorme, sabe? Bem, eu acho que é por causa desses motivos. Bom, de largura, eu medi a parte mais larga, deu 81 centímetros de largura, por 1 e 12 de comprimento, então, é um pouquinho grande, né? Bom, caso vocês queiram diminuir ele, vocês podem fazer, estão optando para fazer esses três motivos aqui, ó, mas fica muito pequeno, ou então, diminuir a parte que a gente faz esses motivos aqui, são quatro carreiras, a gente pode fazer duas carreiras, ou três, e continuar a mesma contagem do motivo que eu indiquei no vídeo, tá bom? Para fazer o modelo. Mas, é lindo, gente. Eu espero que vocês se agradem como eu me agradei quando vi o tapete dela. Muito lindo mesmo, tá bom? Então, vamos lá, começar a nossa videoaula com muita alegria, como sempre, né? Então, bora lá! Para fazer o nosso tapete, eu usei um restinho de linha que eu tinha aqui, porque eu tenho muito restinho de linha, gente, né? E eu vi que ele foi menos que meio quilo para fazer isso aqui, ó, tanto que é econômico. Menos de um tanto de meio quilo, mais ou menos, dá para você fazer essa parte que eu fiz. Esse tom, eu não tenho mais o rótulo, mas eu creio que seja um marrom, um caqui, um café com leite, eu não sei, gente. Ele está entre o bege e o marrom. Então, você vai gastar meio quilo para fazer essa parte aqui, dessa cor, né? Eu vou falar café com leite, né? Que é o mais ideal. Bom, no rosa, menos ainda, tá bom? Mas seria, caso você for comprar aí, uns 700 gramas, dá? Dá e sobra, tá bom? Bom, na parte da folhinha aqui, o único que tem número aqui, gente, é essa linha aqui. Então, ela é a cor 9536, que é a Barroco Prêmio da Círculo, tá bom? A única que eu vou achar é a numeração dele aqui, ó, os dois é número 6, o barbante número 6, tá bom? Para fazer a florzinha, eu usei essa daqui também, que não tem número, mas é um rosa, também da Círculo, Barroco Prêmio. Então, pouquíssimo, gente, pouquíssimo, um novelo. Esse aqui eu já tinha mexido há muito tempo, tinha feito um trabalho enorme e quase nem mexi nele para fazer todas as florzinhas. São nove flores, tá bom? Então, é isso que você vai gastar. Desculpa de não dar a lista de material direitinho, é porque eu sou meia louca nessas coisas. Eu vou usando o que eu tenho aqui e eu acho que se você for fazer, você tem que pegar o que você tem aí. Se não for encomenda, né, é, algumas tonalidades que combinam e vamos que vamos, né? Então, vamos lá, começar a nossa videoaula. Começar nosso trabalho pela florzinha. Com o fio rosa mesclado, a gente vai fazer seis correntinhas. Do nó inicial, faço. Um, duas, três, quatro, cinco e seis. Prendo com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que fiz. Puxo. Bom, aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Três da altura de um ponto alto e três para intervalo. Vou aqui, dentro da argola, já escondendo meu fio, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, volto com um ponto alto. Três correntinhas, volto com um ponto alto. Uma correntinha, volto com um ponto alto. Observe o que eu tô fazendo aqui. Vou completar seis casinhas dessa de um ponto alto e três correntinhas e fecho com um ponto alto. Aqui, esse intervalo, na próxima carreira, a gente não vai trabalhar dentro dele. A gente vai trabalhar só nessas daqui. Então, eu preciso de seis casinhas igual a essa. Então, aqui, eu volto aqui e faço três correntinhas. Ponto alto. Uma correntinha, volto com um ponto alto. Agora, três correntinhas. Ponto alto dentro da argola. Uma correntinha. Ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto. Deixa eu ver quantas casinhas a gente já tem aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro e cinco. Eu preciso de mais uma. Correntinha. Ponto alto. Três correntinhas. E ponto alto. Agora sim, eu completei seis casinhas, ó. Eu não tô contando os pontos altos. Tô contando só essas casinhas onde tem três correntinhas, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou contar aqui, nessas três correntinhas que eu comecei, uma, duas, três, e vou prender com ponto baixíssimo. Pronto. Vou cortar o excesso desse fio aqui. Bom, aqui, eu vou entrar dentro da argola, né? Da argola de três correntinhas com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e vou fazer aqui mesmo mais três pontos altos. Uma, dois e três. Com essas três correntinhas, vai ficar um total de quatro pontos altos. Bom, aqui, nesse ponto alto aqui, eu tenho que fazer mais quatro pontos altos. Então, eu vou virar a florzinha, ó. Eu vou virar pra cá, pra minha frente. E vou fazer aqui, ó, em diagonal, três, quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Fiz os quatro pontos altos. Volto a florzinha. Eu tenho mais esses pontos aqui que eu tenho que preencher. Então, eu vou virar a florzinha. Eu tava assim, agora eu vou virar assim. Pro meu lado, pra ficar mais fácil. E vou fazer aqui dentro, quatro pontos altos. Opa, o fio. Desliza na agulha. Desliza tanto que ele foge da agulha. Quatro pontos altos aqui. Bom, eu cheguei novamente nas três correntinhas. Observe que aquela correntinha que a gente fez, na separação de uma argola para a outra, a gente não tá fazendo, ela tá livre, ó. Mas estamos trabalhando todos os pontos altos. Todos os pontos altos você vai fazer isso. Aqui, eu vou fazer novamente os quatro pontos altos. Então, o que que eu vou fazendo aqui? Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Trabalhei os quatro pontos altos aqui, né? Então, eu vou descer com pontos altos. Não assim, nem tem como trabalhar assim, né? Eu vou virar, vou descer com os pontos altos aqui. Quatro pontos altos em cada ponto desse daqui, tá bom? Depois, eu vou subir. Vou descer e vou subir. E depois, eu vou fazer em cima dos três pontos altos. Então, aqui, eu vou trabalhar dessa forma ao redor da flor inteira até chegar aqui. Não tem segredo. É só você não deixar nenhum ponto alto pra trás. Você tem que fazer em todos os pontos altos. Olha, eu vou descendo com quatro pontos altos em cima desse ponto alto. E agora, eu vou virar pra subir. Olha. Eu subindo, automaticamente, eu já chego nas três correntinhas. Três. E quatro. Já cheguei nas três correntinhas. Então, eu vou fazer aqui em cima, eu vou descer e vou subir. Tá bom? Eu vou dar a minha volta aqui na minha florzinha. Porque é muito fácil. Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho. É só você não esquecer nenhum pontinho desse. Tem que fazer em todos. E depois, a gente volta com ela prontinha pra vocês verem, tá bom? Pronto, aqui eu terminei. Fiz todas as voltas. Não deixei nenhum ponto alto pra trás. Olha como fica do avesso, olha. Todos os pontos altos estão trabalhados com quatro pontos altos em cima. Cheguei aqui no final. Vou prender o fio nas três primeiras correntinhas que subir com ponto baixíssimo. Aqui sim, eu posso já cortar o fio e arrematar. Olha como ela fica. Depois aqui no final, pro acabamento, a gente vai colocar uma pérola aqui dentro, né? Ela fica assim, tá bom? Vou, agora a gente vai trabalhar a parte com verde. Aqui você vai arrematar, né? Como de costume. Vamos esconder esse fio aqui. Depois eu arremato e passo uma colinha aqui pra ele ficar bem escondidinho, tá bom? Agora a gente vai trabalhar com verde. Vou pegar o fio verde. A gente gasta pouquíssima linha, pouquíssima mesmo. É muito rápido e muito fácil. Lembra daquela correntinha que a gente fez pra separar uma argolinha de outra? Então, naquela correntinha aqui, ó, no intervalo de uma pétala para a outra, a gente vai colocar o fio verde. Vamos amarrar ele aqui. Vamos subir aqui. Três correntinhas. No mesmo lugar, a gente vai fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma correntinha pra dar um intervalo. Já vou no próximo. Na próxima argolinha aqui, ó, no espacinho. E vou fazer novamente dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar, formando um lequinho. Olha. No mesmo lugarzinho. Só isso que vai ser a parte verde. Terminou essa parte, corta o fio e arremato. Nessa flor, a gente não vai usar mais o verde. Olha, ó, sempre uma correntinha de separação e volto nos intervalos e faço novamente o lequinho de dois pontos altos. Duas correntinhas e termino com dois pontos altos. Muito fácil, né? Pronto. Eu vou terminar a minha aqui, já arrematada, e volto com vocês com o fio bege, né? Marrom, bege, café, tá bom? Com o barbante da cor que vocês escolheram também, tá bom? Bom, aqui antes de começar, eu quero dar uma dica pra vocês, pra o trabalho de vocês ficar bem ágil, bem rápido. A gente terminou de fazer a florzinha aqui, a gente vai precisar de nove florzinhas como essa aqui, ó. Nove. Então, eu passo a dica pra vocês, pra fazer as florzinhas primeiro. Façam a flor, façam a parte verde e já pode guardar o fio de vocês, porque aí não vai ficar aquela baguncinha e seu trabalho vai ficar mais rápido. E não precisa você ficar voltando, né? Caso você esqueça de fazer a flor, fica voltando pra ver o vídeo, né? Então, vamos lá. Com o fio marrom, café, a gente vai aqui fazer uma base, continuando essa sequência aqui, mas com aumentos. O que que a gente vai fazer? No leque, qualquer leque da florzinha, na parte verde, você vai amarrar o fio. Aqui você vai subir as três correntinhas, ponto alto no mesmo lugar, duas correntinhas e dois pontos altos formando um leque. Vou fazer aqui uma correntinha e vou vir nesse espaço aqui, ó, de uma correntinha e vou fazer dois pontos altos aqui. Rapidamente, já cheguei no próximo leque. Então, aqui é leque. Sempre vamos manter esses seis leques aqui, ó, dessa flor. O que vamos mudar é só os aumentos desses pontos altos aqui em cima. Mas, automaticamente, ele vai dando os seus próprios aumentos a cada carreira, tá bom? Porque ele vai pedir pontos, né? No caso aqui, ó, na próxima carreira já tem os intervalos. Na outra já tem mais intervalos, então, automaticamente, ele vai se dando os aumentos, né? Aqui, ó, terminei o leque, fiz a correntinha, sempre uma correntinha de intervalo e vou fazer meu leque dentro do leque. Sempre desse jeito, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, terminei o leque, uma correntinha e venho para o próximo. Espaço com dois pontos altos, uma correntinha, já cheguei no leque novamente. Então, dessa forma, a gente vai fazer ao redor do trabalho inteiro, desse jeitinho. E vamos seguir para a próxima carreira. Eu vou terminar a minha volta aqui e volto com vocês na próxima carreira. Sempre dessa sequência, tá bom? Até chegar aqui e eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, coloquei o pontinho baixíssimo na carreira que a gente começou. Vou andar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque e vou prosseguir dessa forma. Olha, dois pontos altos, né? Contando com essas duas correntinhas. Duas correntes de intervalo. Olha, dentro, no leque, a gente sempre vai fazer duas correntinhas. Só que, terminando o leque, você vai fazer uma correntinha e nesses intervalos você vai colocar dois pontos altos. Uma correntinha. E dois pontos altos. Tá vendo que ele já, ele me pediu pontos e eu já coloquei os pontos que precisava para o aumento, ó. Uma correntinha e cheguei no leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Ele vai me pedindo. Olha, já tem três casinhas para preencher para a próxima. Então, aqui, esses daqui já é os aumentos. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho um, dois leques. Eu vou fazer, terminar essa segunda, essa segunda parte aqui. Vou voltar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas carreiras anteriores. Sempre colocando os dois pontos altos, sempre na casinha que eles, que o motivo vai me dando. Então, aqui, eu já tenho três casinhas para preencher com dois pontos altos. Na próxima, eu vou ter quatro, né? Então, sempre assim, tá bom? É, a gente vai fazer quatro voltas igual a essa. Quando você terminar as quatro voltas, você vai cortar o fio e arrematar nessa parte que está pronta. Bom, eu tenho um aqui para mostrar para vocês, ó. Ele vai ficar assim. São um, dois, três, quatro. Vamos terminar com quatro bloquinhos desse, ó. De dois pontos altos. Um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos de ponto alto e quatro carreirinhas. Terminou assim, olha, ele vai ficar com uma, duas, três, quatro, cinco e seis pontinhas. Sempre mantendo os leques. Não esquecendo de fazer essas duas correntes, porque senão ele vai ficar meio que assim, tá bom? É, a partir que você terminou isso aqui, você pega as suas flores e termina todos. Porque vamos precisar de nove motivos igual a esse. Nove. Depois a gente vai começar a trabalhar a união, tá bom? Então, vocês façam aí os motivos de vocês. Eu vou fazer os meus aqui. Vou botar com eles prontos. Preciso deles prontos para a gente fazer a união dos nove motivos, tá bom? Então, vocês façam de vocês aí e voltam aqui comigo pra gente dar sequência pra união. Bom, aqui a gente vai começar, você vai pegar um square desse, né, e vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior com o fio que você escolheu, né, pra harmoniar o seu trabalho. Eu, no meu caso aqui, escolhi um rosa pink pra combinar com a florzinha aqui, tá bom? Bom, aqui você vai fazer a mesma sequência que a gente fez nessas carreiras aqui, ó. No primeiro, a gente vai cortar o fio e arrematar, porque a gente não vai começar a união pelo primeiro motivo. A gente vai começar depois que esse motivo estiver pronto, tá bom? Aqui não tem segredo, você vai só fazer as mesmas coisas que você fez nessa carreira aqui, ó. Você vai fazer o leque, uma correntinha de separação, e os dois pontos altos aqui nesse intervalo desse bloco. Sempre assim. Terminando isso, corta o fio deste primeiro, pega outro motivinho desse, e vamos começar a união a partir do segundo, tá bom? Então, vamos terminar esse daqui, cortar o fio e arrematar. E já voltamos para o próximo. Bom, aqui terminamos o primeiro motivo, corta o fio e arrematar, né? É, a partir desse daqui, a gente vai começar a emendar. Bom, como é feita essas emendas? Bom, esse daqui é o primeiro, ele vai ficar sozinho. Depois aqui, a gente vai colocar mais dois, e depois três, e depois começar a diminuir até chegar novamente em um. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Você coloca o teu square, né? Na frente, e vamos unir assim, ó. Você vai pegar qualquer lado desse, né? E começar, mas a união é feita aqui, ó. Nessa parte. A gente tá retinho aqui, retinho aqui. O segundo, a gente vai fazer assim. Você começa as três correntinhas, termina o ponto alto, sem nenhuma corrente, não precisa fazer corrente. Você vem dentro do leque do biquinho aqui, e já prende com um ponto baixo. Volta, e termina de fazer o teu leque. A gente vai fazendo a união, e já vai dando a volta desse acabamento que a gente fez na cor pink, né? Bom, terminei aqui meu leque. Eu não preciso fazer corrente. Eu já vou diretamente no primeiro intervalo que eu tenho aqui, ó. O próximo, e já faço um ponto baixo. Volto, e termino meu bloquinho aqui, ó. O porquê que eu não tô fazendo a corrente? Vocês lembram que a gente fez só uma correntinha de separação? Então, olha ela aqui, ó. Se eu fizer uma corrente, pra pegar o ponto baixo aqui, esse lado meu aqui, ele vai ficar maior do que o outro lado. Então, não precisa fazer corrente, tá bom? Terminei o bloquinho aqui, volto, prendo com ponto baixo. Volto e termino de fazer o meu bloco nesse motivo que eu estou trabalhando. Prendo com ponto baixo, volto, e termino o bloquinho. E assim você vai fazendo a emenda do teu trabalho. A emenda não é difícil. O que você tem que prestar atenção é o jeito que você tá pregando, fazendo a montagem, né? Então, a emenda é só isso. Volto, faço o meu último bloquinho aqui. São cinco bloquinhos que você tem que fazer, ó. Nessa parte rosa. Volto, prendo com ponto baixo. Volto aqui, onde tem o meu leque, e vou fazer a metade do leque. Dois pontos altos. Venho no leque da base, onde eu estou pregando, e prendo com ponto baixo. Volto e termino o meu leque. Prendi o meu leque, faço uma correntinha, e vou terminar a parte do rosa do mesmo jeito que a gente fez essa daqui, ó. Dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, e vou fazendo isso até chegar aqui, onde que eu vou cortar o fio e arrematar. Tá bom? Essa parte vai ficar assim, ó. Desse jeito que você vai começar o seu trabalho. Não vire. O próximo que eu for fazer, não, o próximo eu vou voltar com vocês pra explicar, e vou explicar somente o próximo, e vou dar as orientações pra você fazer as próximas emendas. É muito fácil, é só prestar atenção. Tá bom? Eu vou terminar a minha volta aqui, cheguei aqui, prendo com ponto baixíssimo, corto o fio e arremato, e venho por terceiro motivo, tá bom? Terminei a minha parte da emenda, cortei o fio e arrematei. bom, eu achei que é melhor eu ensinar pra vocês o jeito melhor, se mais fácil pra essa emenda, pra ficar menos complicado. Bom, aqui você terminou os dois, ficou dessa maneira, né? Então, aqui, você vem com o terceiro, o que que a gente vai fazer? a gente vai amarrar o fio, devia ter amarrado antes, né? pra adiantar, mas aqui, vamos começar com as três correntinhas, fazendo a metade de um leque, né? ponto alto, pronto, aqui terminei. Você emendou a primeira, você vai vir aqui, ó, eu ia começar com um, depois dois, então, assim, vai ficar melhor pra vocês entenderem como é feita essas emendas. Aqui, você vai sempre no leque, começar pelo leque. Prende com ponto baixo, volta, e vamos começar a emendar esse lado aqui. Olha o jeito que eu coloquei o formato, ó, com o V, pra dar o encaixe certinho. A emenda, ela tá te mostrando como ela é feita, então, não tem erro, tá bom? É, vou fazer a emenda aqui, sem correntes, já venho pro próximo espaço, faço os meus dois pontos altos, prendo com ponto baixo, volto com o meu dois pontos altos, prendo com ponto baixo, e retorno. E assim, eu vou fazer nessa sequência. Como eu fiz na primeira emenda, né? prendo e volto. Fica até mais fácil não fazer correntinhas, né? Porque é só prender com ponto baixo. Prendo, cheguei no leque. bom, aqui, como é que eu vou fazer? Poxa, Val, mas aqui eu tenho dois leques pra emendar, e aqui eu tenho só um. O que é que eu vou fazer aqui? Aqui você vai fazer assim. Meio ponto, né? Meio leque. Vou prender em um leque com ponto baixo. Já vou passar para o próximo leque, ó, prendi em um leque de um motivo desse. Já vou passar para o próximo e também prender com ponto baixo. agora sim eu vou fechar o leque que eu estou trabalhando. Terminei aqui, começo a próxima emenda. E vou caminhando, emendando e caminhando. três pontos usados e a emenda. Bom, aqui, acho que já deu pra entender, né? Desse jeito você vai fazer até chegar aqui e terminar as emendas completinhas. Chegou aqui, a gente vai fazer esse V como a gente fez esse daqui. Deu a volta no trabalho, continuando, fazendo a continuação. Está pronto o terceiro, a terceira emenda. Bom, a partir daqui, o que eu queria explicar pra vocês era só essa emenda aqui do canto, né? A partir daqui, você vai emendar esses três. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que virar, virar o trabalho pra cá, porque esse aqui ficou sendo o bico do trabalho. Esse motivo é montado assim. Aqui tem dois, um, né? Aqui dois, e aqui eu vou vir com três. Como eu vou fazer os três? Eu vou fazer uma simulação aqui pra vocês entenderem. Sempre assim, ó. Vou chegar mais pra cá pra vocês entenderem. Olha, ele te dá o formato certinho, Tá vendo? você vai fazer três assim. Não sei se vai dar pra ver, eu acho que deu agora. Você vai fazer o formato assim. Bom, fez um motivo, eu acho que eu quero que vocês prestem bem atenção, principalmente as iniciantes, porque tem dúvida, existe dúvida, sim, é normal ter dúvida quando a gente tá fazendo algum trabalhinho, principalmente quando a gente não tem experiência. Mas prestem bem atenção que vocês vão entender. Aqui você vai começar, aqui, né? Fez a emenda nessa parte, olha o jeito que eu tô colocando ele, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Terminou aqui, corta o fio e arremata. Venho pro segundo. Eu posso começar aqui, ó, ver aonde que eu vou começar a emenda. A emenda eu vou começar aqui. Então, já com o biquinho pra frente da emenda, que esse biquinho tem que ficar aqui, olha aqui, ele tá te dando as coordenadas certinhas. Você vai fazer essa emenda aqui e aqui também, ó. Aí já são três emendas aqui. Aqui, novamente, você vai fazer a emenda aqui e vai fazer a emenda aqui. Três, né? Depois, a gente vai fazer dois. Então, terminou esse daqui, os três, você volta pra dois. Então, é só dois aqui, ó. Um aqui e outro aqui. Porque o motivo ele é de um, dois, três, e volta pra dois, três, é, pra dois e um. Tá bom? Aqui, ó. E o último, você vai pregar, ó, esse aqui, tá voltando, dois. e o último, você vai fazer aqui, ó. Assim. Se caso ficar com dúvida, espera eu terminar as minhas emendas, eu queria mostrar pra vocês como é feito. Caso ficou com dúvida da ordem da montagem, espera eu voltar e aí sim você vai ver como ele ficou. aqui eu fiz dois, agora eu vou emendar três aqui. Então, vocês esperam ver a ordem das montagens e emenda de vocês, tá bom? Eu vou fazer as minhas emendas aqui, tá explicadinho, eu acho que eu expliquei direitinho como é feito, não tem segredo, mas agora eu vou terminar essa primeira que eu fiz aqui e depois vou começar essas três aqui. Vou voltar pra dois e vou fazer meu último quadradinho aqui pra terminar as minhas emendas, tá bom? Terminou, corta o fio, arremata e volta comigo, vou mostrar pra vocês como ficou e a gente vai partir para o bico, tá bom? Bom, pessoal, assim vai ficar o esquema da nossa montagem. Observe que começamos com um, dois, tem três motivos no meio e vamos diminuir pra dois e um. Então, agora com ele todo emendado, se você teve dificuldade em fazer a emenda, dá uma pausadinha no vídeo agora, nesse momento aqui, ó, e dá uma olhada pra ver se o seu tá ficando do mesmo jeito. Caso não esteja, eu vou dar outra dica pra você ficar mais fácil. Você pausa o vídeo, olha a montagem como ela foi feita aqui comigo, prende com um pedacinho de barbante, ó, cada pedacinho desse, vai prendendo pra ele ficar unido e você vai só fazendo uma emenda por cima, sabe? só pra você ter a base de onde que é. Isso eu tô falando pras iniciantes, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer o bico do tapete, ok? 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 Ok?